Não pensei que seria assim, Tão triste a hora do nosso adeus, Nem o sol brilha mais pra mim, Eu vou me despedir. Goodbye, my love, goodbye, O que passou, passou, Não chore mais assim, Pois sei que um dia vou parar. Goodbye, my love, goodbye, Eu não esquecerei, Que um dia fui feliz, Pois eu amo você. Ouça o vento a cantar, Meu bem, Pois ele sabe que eu vou partir. Sua canção vai viver em mim, Pra sempre eu vencerei. Goodbye, my love, goodbye, O que passou, passou, Não chore mais assim, Pois sei que um dia vou parar. Goodbye, my love, goodbye, Eu não esquecerei, Que um dia fui feliz, Pois eu amei você. Goodbye, my love, goodbye, O que passou, passou, Não chore mais assim, Não chore mais assim, Pois sei que um dia vou parar. Goodbye, my love, goodbye, Eu não esquecerei, Que um dia fui feliz, Pois eu amo você. Eu não esquecerei, Eu não esqueceri, Eu não esquecerei. Se inscreva, Se inscreva.